Lições importantes que todo artista de Letrem precisa saber. Bom dia! Mas antes, deixa eu me apresentar. Se você está aqui nessa live porque foi convidado por alguém, ainda não conhece o nosso perfil, chegou o Caio de Paraquedas aqui. Muito prazer, meu nome é Rafa. Bom dia, sou a Dani. A gente sempre está aqui pra ajudar você, outros artistas, a aprender Letrem e viver dessa arte. Por isso que a gente está aqui, por isso que a gente criou essa maratona. Se você já acompanha a gente, coloca aquela hashtag pra quem é novo, já vê a comunidade que a gente tem aqui com a gente, aquela hashtag que a gente adora. E se você é novo, seja muito bem-vindo, comenta aqui também, fala pra gente. É a primeira vez que a gente está aqui, Dani, é a primeira vez que eu estou aqui, Rafa. A gente gosta de conhecer vocês através dessa bolinha, que é a fotinho de vocês. É, a gente vai se acostumando, né? A gente vai vendo as fotos, as interações, dá pra saber quem é quem aqui, né? Cara, aproveita essas lives, essas lives é a oportunidade que você tem de estar aqui ao vivo com a gente, de quem sabe fazer uma pergunta, ser respondido ao vivo. E, cara, é... Bom, estamos aqui de todo o coração pra essa semana. Deixa eu te explicar, então, o que vai ser essa semana, tá? Maratona... O que vai ser essa maratona durante essa semana e a outra. Isso. Serão duas lives por dia. Uma agora, 8 e 7 da manhã, e uma de noite, 7 e 7 da noite, tá? Todo dia, de segunda a sexta-feira. Sábado e domingo a gente vai descansar um pouquinho, beleza? O que mais, Dani? Cara, são sempre lives com conteúdo inédito que a gente preparou. O pessoal já viu toda a programação, tá no nosso feed. A gente escolhe temas, alguns temas que vão te ajudar, te vão acelerar você a alcançar os letterings lucrativos. E alguns temas que a gente vai mostrar algumas barreiras que podem estar impedindo você de alcançar os letterings lucrativos. Então, é um conteúdo inédito de aquecimento pra você ficar mais preparado, pra você ficar, vamos dizer, alinhado com tudo que vai acontecer na semana do lettering lucrativo. Sim, depois da maratona, duas semanas aqui de maratona, duas semanas de maratona, vai ocorrer a semana do lettering lucrativo, um evento gratuito e aqui, online, onde a gente traz muita informação e vai acontecer do dia 7 de setembro a 13 de setembro. Você precisa se inscrever pra participar da maratona e o link tá no nosso perfil. Depois você vai lá, saindo da live, você vai no nosso perfil, no link da bio e se inscreve pra semana do lettering lucrativo. Tá também na descrição do vídeo no YouTube, galera. Quem tá assistindo pelo YouTube, tá? É importante a gente falar que esse evento, a semana do lettering lucrativo, é totalmente online, totalmente gratuito. A gente prepara realmente um grande evento, é uma semana, uma semana só, muito intensa, com muito conteúdo. Onde a gente traz três episódios, três episódios, lives tira dúvidas, exercícios práticos, uma comunidade fechada, exclusiva pra quem tá participando. Então, por isso que é importante você se inscrever, pra você receber todos os acessos, tá? Pra você participar da semana do lettering lucrativo. Por enquanto, vamos ficar nesse aquecimento dessas lives que vão acontecer durante essa semana e semana que vem. Tem muita coisa pra acontecer. Muita coisa pra gente conversar. Carinha de sono, alguém falou, tô vendo essas carinhas de sono. Ah, acho que tá todo mundo aí com carinha de sono, mas é bom, é pra gente começar a semana empolgado, motivado, com muita coisa boa que vai acontecer essa semana. E aí, Rafa? É isso, lições importantes que todo artista de lettering precisa saber. Rafa, gostei do tema, achei que, cara, eu preciso saber de algumas coisas. Vai, 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 me diz aí o que vocês prepararam pra gente hoje. E é o seguinte, o nosso primeiro workshop presencial que a gente deu foi em 2017, né, Dani? Sim, a gente não dá mais workshop presencial, mas a gente deu aí durante dois anos workshops presenciais. Isso. E, cara, lá a gente entendeu o quanto é maravilhoso compartilhar, né? Compartilhar conhecimento, compartilhar histórias, compartilhar momentos. E, cara, a gente via que as pessoas saíam do workshop muito gratas, assim, e já com sede de colocar em prática, de aprimorar, de crescer, enfim. Então, essa é a nossa missão desde 2017. É compartilhar conhecimento e compartilhar o bem acima de tudo, tá? Então, é por isso que a gente tá aqui. A gente vive esses seis últimos anos exclusivamente de lettering. E a gente acredita que a gente passou por várias coisas que, se a gente colocar aqui pra você, pode ser um atalho pra você que tá querendo fazer o que ama, viver de lettering, trabalhar com lettering, tá? Então, é por isso que a gente tá aqui, pra ajudar você a alcançar os seus objetivos. E o que a gente vai compartilhar nessa live foi o seguinte. Eu virei pra Dani e falei assim, Dani, essa live tem que ser assim, ó. E se a gente, sei lá, essa fosse a última live que a gente tem pra fazer com essa galera, essa vai ser a nossa última live, o que a gente passaria pra eles? O que a gente falaria pra essa galera? E aí a gente falou, cara, tem que ser, tipo, quais foram os pontos principais que a gente aprendeu e que a gente acha que todo artista de lettering precisa saber. Então, fica ligado aqui, que já já a gente vai trazer cinco pontos, cinco pontos aí, pra você anotar no papel. Então, ó, se você não tá com o material aí, preparado, pega aí um lápis e um papel, vou te esperar, vamos te esperar aqui. Vamos. Pra você anotar isso, porque, cara, vale a pena. É, é muito legal isso pensar, se fosse a nossa última live. Então, assim, pensa que são realmente lições super importantes que a gente tem que ter em mente se você realmente é um artista de lettering, se você quer realmente ser um artista de lettering profissional, que trabalha com isso, que bate no peito e fala, eu valorizo a minha arte, eu tenho a minha arte. Então, se você realmente quer isso, acho que seriam essas as lições mais importantes. Só antes da gente dar sequência, queria falar que, quem conhece a gente já sabe, mas a gente traz conteúdos, principalmente nessas maratonas, a gente enquadra, talvez, em três áreas, né? A gente traz muito conteúdo prático, vai ter lettering aqui, mão na massa, durante essa semana, só pra o pessoal saber. Conteúdos, vamos dizer, de marketing, pra auxiliar a gente a alcançar esse profissionalismo, alcançar... De empreendedorismo. Esse lado empreendedor, que sim, a gente precisa. E também, vamos dizer, o lado motivacional, o lado que a gente... Que precisa, acho que é o lado mindset da parada, o lado que a forma de pensar que a gente precisa alinhar, pra gente realmente conquistar, não só o letro, mas qualquer coisa na vida. Então, vai ser intercalado, a gente vai trazer muita coisa boa nesses três âmbitos. Isso é uma coisa que a gente, quem acompanha a gente aqui mais tempo sabe, que a gente vive colocando coisa em prática, testando mesmo, né? A gente sempre fala que a gente tá aqui pra compartilhar e não pra cagar regra, então nada aqui é regra, tá? Pode ser que você concorde, pode ser que você não concorde, tá tudo bem. Porém, a gente... Funciona muito pra gente ter um norte, né? Ter uma pegada, alguma coisa que nos motive, que nos tire da zona de conforto, né? Todo momento a gente tá procurando isso, caçando isso mesmo. E a gente sempre traz isso pra vocês, porque o feedback é muito interessante, é muito legal. Então, tenha isso em mente. As lições importantes que todo artista de letra precisa saber, que a gente vai passar aqui pra você hoje, não é regra. Simplesmente é o que a gente quer trocar com você. E se você quiser anotar no seu caderno e levar pra sua vida, pode ser muito bom. Tá bom? É isso mesmo. Enquanto a gente não começa, vamos começar agora a passar as lições. Faz... Chama aquela galera, chama a galera pra participar dessa live, clica aqui no aviãozinho, passa esse conteúdo adiante, porque você pode ajudar alguém, tá certo? Se você... Quando você não... Quando você fica no pensamento de escassez, tipo, não, não vou passar pra minha turma de letrains, não, porque, cara, só eu vou pegar os conteúdos aqui. Quando você fica nesse pensamento de escassez, cara, você tá atrapalhando as outras pessoas. Então, manda esse conteúdo pra galera, chama todo mundo pra essa live, que a gente vai começar nesse momento. Não só atrapalhando as outras pessoas, mas não está contribuindo com uma comunidade de artistas que realmente conheceram e querem viver dessa arte. Então, a gente tem que pensar... A gente fala muito isso, né? O modo colaborativo. A gente precisa ajudar uns aos outros pra gente enriquecer, a engrandecer o nosso mercado. Bom, então é o seguinte, vamos começar. Anota aí. Pensa nisso aqui, lições importantes que todas de letrains precisam saber, como uma oportunidade. O Rafa tá me dando uma oportunidade agora de saber coisas que, se eu masterizar, botar na minha cabeça, botar no meu papel e praticar no meu dia a dia, quando você se policiar, quando você se pegar numa situação que você esteja diminuindo sua autoestima, sei lá, se agredindo aí, você fala, não, opa, opa, peraí, eu precisava saber disso pra eu ser um bom artista de letraim, pra eu poder trabalhar com o que eu gosto, então, não, eu vou me policiar e vou lembrar disso aqui. A primeira coisa é a seguinte. Isso aqui eu descobri já na primeira semana que eu tava fazendo letraim, eu tava tentando imitar um calígrafo, quem já falei aqui várias vezes também, quem já ouviu eu falando isso, já sabe até de quem eu tô falando. Eu ficava vendo o Instagram do Fabio Maca e tentando imitá-lo nos movimentos caligráficos, né? Escrevendo palavras de uma maneira mais diferente. Essa palavra letraim nem existia na nossa mente. Na nossa vida, né? Existia no mundo, mas não na nossa vida, eu não conhecia. E, o que que acontecia? Eu via que eu gastava folhas e folhas e folhas e folhas pra escrever uma frase que eu gostava. Então, tipo, sei lá, eu lembro que tem até no meu Instagram pessoal, tem, não é, Cito Lutas, com que... Cara, não lembrei a frase agora, mas era um trecho de uma música. E eu lembro que até eu chegar num formato ali que eu tive coragem de fotografar e botar no meu Instagram, eu acabei com o caderno pra trás. Eu risquei muito o caderno. E o que que eu tô querendo dizer com isso? Que não existe fórmula mágica. Não existe esqueminha. Não existe, cara, milagre. O que acontece é treino, dedicação e técnica. Então, se você pegar treino, dedicação com técnica, não tem jeito. Você vai conseguir evoluir. Quer falar alguma coisa? Não, é exatamente isso. Não adianta a gente pensar que tem uma forma rápida, que tem um jeito que você tem dom ou que você não tem, não. Não, não tem. Existe técnica, dedicação, treino, prática. É isso que vai te fazer você evoluir. E pode ser que isso seja mais rápido. Tá tudo bem. Pode ser que isso seja mais demorado. E tá tudo bem também. O importante é você saber que como... Aliás, cá entre nós, como qualquer coisa na vida. Não nada acontece do dia pra noite. Tudo acontece você praticando, você se dedicando. E você, antes do que... A gente gosta muito disso, de falar isso pra vocês. Pra ficar muito claro a questão do processo. O processo, essa dedicação, o lettering, ele tem realmente essa vantagem que é gostoso você praticar o lettering. É legal você fazer lettering. Ele é uma terapia. Ele é uma atividade que te acalma. Diferente, por exemplo, se você quiser emagrecer e melhorar a sua saúde fazendo academia. Cara, desculpa. Talvez tem pessoas que gostem, mas fazer abdominal não é legal. Cara, eu não consigo encontrar a endorfina. O pessoal fala, nossa, endorfina fazendo efeito. Em mim, ela, tipo... Cara, eu posso treinar, eu posso correr uma maratona. Chega no final da maratona, eu tô, tipo... Não tô animado. Eu falo, cara, que saco cheio. Então, pro lettering, essa prática, né? O processo é muito bom. Então, aproveite isso. Se torna esse momento um momento legal, um momento bom. E aí, sim, o seu resultado vai vir aos poucos. Então, anota aí no seu papel lição 1. Treino, prática, né? Prática, dedicação e método. E técnica, tá? Esse é o primeiro passo que todo artista de lettering precisa saber. Não vem com papinho de fórmula mágica porque não existe. Outra lição. Lição número 2 já, Rafa? Lição número 2. Anota aí. Essa é uma frase, tá? Pode anotar como uma frase. Faz o seu melhor na condição que você tem. Faz o seu melhor na condição que você tem hoje. Tá? O que é essa frase? Faz o seu melhor na condição que você tem. É simplesmente aquele que a gente sempre fala pra vocês também. Não se compare com os outros. Só se compare com você mesmo. Cara, você fazer o seu melhor na condição que você tem hoje é você agir. É você colocar em prática. E não ficar, tipo, olhando, olhando, olhando pros outros. Olhando, olhando pros outros e falando, tipo, caraca, o deles é muito melhor que o meu. Tipo, cara, tem um detalhe aqui, tá? Dessa história toda. Eu já falei lá no começo que isso é... Que o que a gente tá falando. Essas lições são os seis anos de lettering que a gente viveu. E isso é também... Algumas pessoas acham... Algumas pessoas acham que, sei lá, não associam direito informação com interpretação. E acham que a gente tá aqui cagando regra e que a gente nunca passou por isso, tá? Cara, eu passei exatamente por todos os processos que qualquer artista de lettering iniciante está passando. Todos. Você acha que eu não ficava, cara, no Instagram olhando as outras coisas e, às vezes, me pegando, me cobrando. Tipo, cara, faz o que você sabe fazer hoje. Dê o seu melhor hoje e tá bom. Cara, as pessoas... Eu ia, tipo, as pessoas me chamavam pra fazer... Ah, Rafa, entrava em contato comigo. Ah, o arquiteto te indicou aqui. Eu tenho um restaurante japonês pra você fazer um lettering aqui pra mim. Cara, eu fazia, eu olhava, eu sabia que aquilo não tava, tipo assim, como as coisas que eu via na internet. Mas eu fazia o meu melhor. Eu ia lá e ficava seis horas na droga da parede fazendo o meu melhor. E não ia embora, tipo, falando, tipo... Ai, nossa, foi horrível. A posca entupiu. Nossa, as pessoas... Eu nunca vou chegar no nível das pessoas. Não. Eu simplesmente dava o meu melhor e tava ótimo. O cliente, a pessoa que te contrata, ele não sabe quem que é o melhor que você. Tipo, ele chamou você, deu o seu melhor e ponto, e acabou. E deu o seu melhor pensando no cliente. O cliente amou. O cliente amava, o cliente gostava. Esse é o seu foco. É fazer o seu melhor pra quem tá confiando em você. Esse é o seu melhor, é o melhor que você tem que dar. E a pessoa, ela vai sentir, ela vai perceber, ela vai gostar, ela vai elogiar. E é isso. Cada passo que você der nesse sentido que o Rafa falou, em direção a isso, a fazer o seu melhor com o que você tem hoje, vai te trazer evolução, vai te trazer a calmaria, vai te trazer realmente a satisfação. Massa. Vamos pra lição 3, então? Vamos pra lição 3. A lição 3 você também pode anotar como uma frase. Fala pra eles. Galera, a valorização da sua arte só depende de você. A valorização da sua arte só depende de você. O que a gente quer dizer com isso? Cara, às vezes é muito fácil, né? Terceirizar. Terceirizar é a coisa... Cara, é muito gostoso, né? Cara, eu quando eu vejo que eu, tipo, sei lá, eu tô há uma semana pra consertar, sei lá, uma vez a geladeira quebrou, e eu fiquei enrolando, 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 e era só trocar a lâmpada. Quebrou não, queimou a lâmpada de dentro da geladeira. Teve um dia que eu liguei no... no... no Porto Seguro Fars, tá? No Seguro. No Seguro. O cara veio aqui, eu sentado no computador, o cara entrou, trocou a lâmpada e foi embora. Cara, foi maravilhoso. É muito fácil fazer isso, terceirizar as coisas. O que eu tô querendo dizer com isso? Que do mesmo jeito que a gente terceiriza coisa boa, a gente tem uma péssima mania de terceirizar coisas ruins. Então, se o cliente tá achando caro, se ninguém quer me pagar, se as pessoas não me respondem, é sempre culpa das pessoas. Nunca a culpa é nossa, né? A valorização do seu trabalho, ela começa por você. Quando eu tava lá, começando no Lettering, e eu... Cara, eu via uns outros Instagrams, né? Nacionais, né? Pessoal daqui, de São Paulo, de Minas, trabalhando com o Lettering. Eu falava assim, cara, se essas pessoas estão fazendo isso, eu também posso. Se tem gente fazendo, eu também posso. Desculpa. Se elas conseguem, tipo... Tava lá, contava, já... Ah, eu sou artista do Lettering, só trabalho com isso, não tenho outro emprego e tal, não sei o quê. Fala, não, desculpa. Se a pessoa consegue, eu também consigo. E aí, o que eu comecei a entender? Que se eu quisesse que um quadro meu custasse, se um quadro daquele ali, ó, aquele que tá aqui em cima, se eu quisesse que aquele quadro custasse R$180, cara, eu construía a minha visão pra aquilo custar R$180. E agregava valor, embutia valor nele, pra quando a pessoa ouvisse os R$180, por mais que ela achasse caro, ela poderia pensar, não, mas, tipo, isso vale? Por quê? Porque a todo momento eu ficava falando de trabalho manual, de feito à mão, mostrando processo, mostrando marceneiro, mostrando moldura, mostrando pintando, mostrando executando. Então, tipo assim, quem tem que criar o valor em cima daquilo é você. Você não tem que depender da outra pessoa. Você não tem que depender que a pessoa vai achar que tá no preço. Esquece. Você tem cuidado que você tem controle. E a valorização, ela não tá só dentro do preço, do custo da sua arte. Você é valorizar o seu trabalho como um todo. O primeiro passo, essa frase, ela quer dizer muito isso. O primeiro passo é você valorizar o seu próprio trabalho. É você confiar no teu próprio processo. Essa confiança, essa segurança, ela não surge do dia pra noite. Ela surge como um processo. Que vai acontecendo, você vai entendendo, vai estudando, vai absorvendo, vai estudando, vai absorvendo. E quanto mais você entende isso, mais você valoriza o seu próprio trabalho, a sua própria arte. Então, antes das pessoas valorizarem o seu trabalho, não espere que a pessoa valorize o seu trabalho se você mesmo não valoriza. Então, a sua valorização só depende de você. Você colocar, como o Rafael falou, terceirizar a culpa, terceirizar os fatores, é muito fácil. Ai, no Brasil ninguém, é impossível viver de arte, no Brasil ninguém valoriza o trabalho manual. Cara, para de ouvir o que as outras pessoas falam. Começa a criar os seus próprios resultados, as suas próprias atitudes. E cara, não, você pode educar a sua audiência, passa pra eles o contrário, passa pra eles o quanto é valorizado um trabalho manual, tá? Não tô falando aqui só de letra. Sim. Qualquer trabalho manual, passa a compartilhar conteúdos de artesanato, de marcenaria, de coisas feitas à mão. Mostra isso pro mundo, a gente tem que levantar a nossa bandeira também. Se não for a gente que vai levantar a nossa bandeira, quem é que vai? Exato. É simples assim. E esteja ciente também que existem pessoas e pessoas, clientes e clientes, pessoas que valorizam o trabalho manual e pessoas que simplesmente não valorizam e tá tudo bem. Tá tudo bem. Você valoriza. Então, só entenda isso. A gente não vai conseguir nunca... Dominar o mundo, né? Dominar o mundo. Dominar todas as pessoas. E convencer todo mundo. Impossível. Mas você consegue valorizar o seu próprio trabalho. Então, isso depende só de você. É o primeiro passo. E é aquele lance também, né? Do 80-20, né? 20% do seu esforço, do seu trabalho, dos seus clientes, vão gerar 80% do seu resultado. Então, assim, você não tem que focar em todo mundo. Você não tem que focar em... Todo mundo tem que entender meu valor. Não, cara. Você vai encontrar as pessoas que acham o seu valor. Confia. Confia nisso que isso acontece. Ó, a quarta lição é uma frase do Santo Agostinho. Pode escrever aí. Vocês estão anotando? Conta aí se você tá anotando. Porque, ó, essa frase do Santo Agostinho, pode botar ela entre aspas aí, tá? E anotar no seu caderno. E ler todo dia. Você pode ler toda essa frase todo dia. Essa frase, ela veio num momento que eu percebi que... Já falando do que eu vejo com a galera que tá aprendendo no Lettering aqui nas redes sociais. Cara, prazo de validade. Sabe? Prazo de validade. No leite, essas coisas não tem prazo de validade. E estraga depois de um tempo. As pessoas, elas estão vindo com prazo de validade. Elas botam lá, tipo assim, cara, eu vou aprender Lettering aqui em meses. E se eu não aprender, e se eu começar a ter dificuldades, eu vou desistir. Eu tenho visto pessoas falando que, tipo, ah, parei, desisti, desanimei. Porque o marcador permanente entupiu. Então, tipo assim, cara. Então, ó, seguinte. Anota essa frase aí. Eu tenho uma enrolada pra você ficar na agonia. Mas a frase é a seguinte. Não há lugar para sabedoria onde não existe paciência. Não há lugar para sabedoria onde não existe paciência. É simples. Simples, 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 simples. Não tem nem o que ficar falando aqui. Cara, isso quer dizer sobre você ser resiliente. Sobre você ser antifrágil. De novo, a gente tá aqui falando porque, cara, a gente já tomou calote. A gente já tomou não. A gente já tomou muito mais não do que sim. A gente já ouviu que a arte era desenho de criança. Desenho de criança. Mandei um estudo pra uma cliente uma vez. Ela negou o estudo. Não quis revisar. E ainda ficou brigando comigo, pedindo o dinheiro dela de volta. Falando que o meu traçado era traçado de criança. Que qualquer criança fazia. Sim. Cara, como você ia reagir depois dessa? E no começo, hein? Foi lá no começo. Tinha acabado de mudar pra São Paulo. Mudando minha realidade. Correndo atrás do que eu queria. Mas aconteceu ano passado também. Ano passado? Sim. Não lembrar. Aconteceu ano passado também. São coisas que a gente não tem controle. E claro que a gente fica aqui, todo mundo... Que ninguém aqui é desumano. A gente também fica triste. Também fica chateado. Só que, ao mesmo tempo, a gente se fortalece. Nossa. Caraca. A pessoa falou que o nosso desenho... A nossa arte parece de criança. Vou desistir, Rafa. Não quero mais. Cara, vou... Não, machucou. Machucou a oportunidade. Lógico que machucou. Mas não. Vou começar a viver de... Vender bijuteria, por exemplo. E tá tudo bem. Mas não. A gente nunca passou essa ideia pela cabeça de desistir. Não tinha outro plano. É, esses dias até... Esses dias não. Já faz um tempo eu respondi numa caixinha de pergunta. E aí alguém veio nos contar aqui que ficou com essa frase marcada na cabeça. Que perguntaram, tipo, ah, quando o Rafa tava começando a fazer lettering, qual que era o plano B se o lettering não desse certo? E eu respondi, simplesmente, eu respondi na caixinha de pergunta que não tinha plano B. Eu simplesmente fiquei dando murro em ponta de faca até a hora que eu consegui fazer uma renda só de lettering, né? Então, assim, cara, persistência. Você tem que ter resiliência, paciência. Se você não tiver paciência pra esperar as coisas acontecerem, nada, 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 nada na sua vida, o que você for fazer vai dar certo, tá? Por quê? Porque a gente tá muito imediatista, né? A gente consegue hoje, em um segundo, resolver qualquer coisa do outro lado da cidade, do outro lado do mundo. Consegue mandar um WhatsApp, um direct. Acha que as coisas são assim, né? E a gente coloca isso também no nosso aprendizado, né? Acha que tem que aprender, tipo, de um dia pra noite. E se você não tiver paciência, não tem como você acumular a sabedoria. É isso que essa frase do Santo Agostinho quer dizer. O que você queria falar? Eu esqueci. Ah, tá. Eu tô tentando lembrar. Não, mas calma, acho que se eu falar eu lembro. Não, e você sabe, Rafa, que... As pessoas... Ah, lembrei. As pessoas falam muito, gente, que... Ah, poxa, realmente eu me desanimo muito fácil. Nossa, eu não sei. Você pode entender isso de uma forma legal ou não, mas é só pra gente entender que cada um tem um perfil, né, Rafa? Então, perfil. E, às vezes, você não tem realmente essa resiliência de... O empreendedorismo, ele... Você tem que saber que existem riscos, que existem fragilidades, que existem dias bons, existem dias ruins. O Rafa falou isso ontem na legenda da foto que a gente postou, né? Que a gente tem um lado ruim, mas tem um lado muito bom de você ser um empreendedor. Cara, e pode ser que você não tenha esse perfil e que tá tudo bem. Você tá tudo bem. Você continuar trabalhando onde você trabalha ou você não querer... Você querer realmente ter uma rotina, tá tudo bem. Você só precisa saber. E você não pode... Você tem que ter realmente paciência pra entender onde você quer chegar. Massa. A galera tá falando aqui que tá anotando, que tá compartilhando aí os aprendizados. E é isso. Boa, galera. Se embora. Se embora porque a gente tem agora o nosso quinto... O nosso quinta lição, né? Que a gente aprendeu ao longo dessa jornada. E é uma lição que eu deixei por último porque... Ela é mais importante. Não, ela não é menos importante, nem mais importante. Mas eu acho que ela coroa bem tudo isso que a gente falou aqui. Porque você tendo esses outros passos, né? Vamos só repetir rapidamente aqui, pra quem não entrou agora. Você entendendo que não existe forma mágica. Existe treino, técnica e dedicação. Você entendendo que fazendo o seu melhor na condição que você tem. Ou seja, não se comparando. Você entendendo que a valorização do seu trabalho, ela depende de você. Você que tem que acreditar no valor daquilo. E você entendendo que não há lugar para sabedoria onde não existe paciência. Ou seja, você tem que ser resiliente pra você acumular sabedoria. Ficar mais experiente, acreditar mais no seu valor. Não se comparar tanto. Treinar mais e mais. Aprender mais e mais. E assim você vai evoluir. E aí o quinto. Você junta. Conhecimento. Pode anotar. Conhecimento, networking e execução. Se você juntar essas três peças. Ou seja, conhecimento. O que que é? Cara, faz curso. Faz curso de tudo. Faz, vai no YouTube. Aprende coisa no YouTube. Aprende coisas além do Lettering. Sabe? Vai no Udemy lá. Udemy, sei lá. Cara, tem curso lá de 20 reais. Pesquisa no Google. Seja curioso. Vai atrás de conhecimento. Tá? Então invista em você. Invista em conhecimento. Tá? Invista em networking. Ontem eu tava falando pra Dani. Já falei aqui pra algumas pessoas. Talvez tenha algumas coisas na história do Nalosa. Que não teriam acontecido. Se não fossem as conexões pessoais. Por exemplo. É... A gente fez lá. É... Eu vou usar uma palavra. E já já vou falar sobre isso. A gente fez lá o Decora do GNT. É a primeira vez lá com o Marcelo Rosenbaum. Sei lá que ano que foi. 2015. Não. 2018. Não. 2015? 2015. Marcelo Rosenbaum 2015. Bom. A gente fez lá meio... Ó. Já já vou explicar isso. Mas foi meio que na sorte. Não existe sorte. Tá? Mas foi meio que na sorte. O que que aconteceu ali? Eu não só prestei o serviço e fui embora. Cara. No dia eu fazia questão de tentar falar com o Marcelo. De falar com as meninas que trabalham com ele. Cara. Só daquele lugar que eu fui lá. Fiz uma lousa. E fui embora. Tinha tudo pra cortar. Qualquer laço. Abriu umas outras cinco possibilidades. Eu fiz um lar doce lar do Luciano Huck. Indicado pelo Marcelo. Que já tava... O lar doce lar do Luciano Huck já tava com... Com... Outros arquitetos. Outros arquitetos do Rio. Ele me indicou. Eu fiz... É... As feiras da... Da ex-mulher do Marcelo. A Cris Rosenbaum. Eu fiz... Eu fiz lettering nas feiras. Eu... A gente participou das feiras. Abriu as portas pra gente participar com os nossos produtos dentro da feira. Tá? Eu tô indo até num networking muito avançado. Né? Porém. Isso pode acontecer na sua esquina, cara. Na sua esquina. Se você for em algum lugar e, cara, é... Dar, né? Dar. Consome num restaurante. Toma um café. Come o bolo da pessoa, da loja de bolo. Conversa com ela. Fala pra ela que, nossa, que... Pô, eu faço isso aqui, ó. Já viu esse trabalho? Eu faço lettering. A pessoa vai falar, nossa, que legal. Ela já vai te dar mais atenção. Cara, mas é porque você... A gente pegou o exemplo, né? Um networking muito bom porque talvez tenha sido um dos maiores momentos, assim, do na lousa. Que trouxe resultados... Trouxe oportunidades muito bacanas pro na lousa. Muita gente pergunta, né? E isso tudo se resume ao networking. É você se conectar com outras pessoas. Você não ter receio disso. Tem pessoas que têm receio. Ah, mas tal... O que o fulano vai achar? Vou achar que eu tô me aproveitando. Não. O networking é fundamental. Fundamental. É... Cara, é o dar e receber. É o dar e receber. É fundamental. E pode ser que ele não surta efeito no momento, mas em algum determinado outro momento da sua vida pode surgir. Que nem é isso. A gente... O Rafa foi fazer o trabalho no Decora, mas ele simplesmente só quis ter uma boa relação, um bom relacionamento, mostrar o trabalho, né? E ficar na memória das pessoas. Depois de um tempo surgiu a oportunidade da feira. Depois de um tempo surgiu o lettering no local que tinha a feira. Depois de um ano e tanto, um ano e tanto surgiu a oportunidade de fazer um segundo o Lado Cilar e um segundo o Decora depois também. Enfim, as coisas vão acontecendo. É... E aí, como o Rafa falou, pode ser uma oportunidade? Óbvio. Aí, perto da sua casa, vizinha da sua casa. Tem muita gente que fala, ai, a minha cidade é pequena. Não tem nada aqui. Cara, busque isso em outros lugares. O Nalosa, ele começou em Santos. Nalosa começou... O Rafa começou a fazer o Nalosa em Santos em 2013. Passou por 2014. Trabalhando aqui em Santos. Teve em 2015. E aí, ele falou assim. Cara, em Santos, acho que o meu crescimento em Santos vai ser até aqui. Eu quero mais. O que ele fez? A gente foi pra São Paulo. A gente se mudou pra São Paulo. Ah, mas não, não quero mudar de cidade. Tudo bem, mas vá até uma outra cidade. Cara, provavelmente você tem aí um conjunto de cidades próximas. Você tem uma outra cidade grande perto de você. Você tem uma capital perto de você. Vai até a capital. Mova-se, sabe? Não se acostume a ficar no mesmo lugar. Se você acha que o lugar é o problema, muda a mesa. Muda a mesa, cara. Você é a média das cinco pessoas que você mais convive. Então, procura conviver com pessoas acima da média. Sabe? E só mais uma, rapidamente passando por isso. Dá tempo? Dá, né? Dá. Voltando até um pouco nessa troca de cidades. Quando, em 2018, a gente resolveu voltar pra Santos. A gente morou em São Paulo três anos e voltamos pra Santos. E quando a gente voltou pra Santos, o meu pai, ele falou uma coisa pra mim. A gente fica meio receoso. Nossa, vocês vão voltar, vão sair de uma cidade grande onde tudo acontece. Voltar pra uma cidade menor. Mas meu pai pegou e falou uma coisa pra mim. Aquela liçãozinha de pai, sabe? E ele falou assim pra mim. Dani, tá tudo bem. Vão morar em Santos e tal. Voltem pra Santos. Mas não, não perca o contato com São Paulo. Com as pessoas que você conviveu lá. Que você tem contato lá. Que você tem network lá. Faz assim. Uma vez por semana, vá pra São Paulo e faça as coisas acontecerem. Então, o que ele tava falando? Pra manter o meu networking lá. E o que eu fiz em 2018? Eu realmente, a gente ia. Se não dava pra ser uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, a gente ia até lá. Eu ia na loja que a gente tinha os nossos produtos. Revisava as coisas lá. Ia falar, às vezes, com algum cliente que precisava de uma visita. Às vezes, não tinha nem cliente. Mas, às vezes, você vai num local que você fez um trabalho e pergunta pro cliente se tá tudo bem. Se precisa de alguma coisa a mais. Às vezes, ah, você tá precisando de alguma coisa ali que tá faltando aí? Você tá, sabe? Manter isso. E faz todo sentido quando o meu pai falou. Manter esse networking. Então, isso pode ser que funcione pra você. E no começo dessa lição, né? Conhecimento, networking e execução. Se você tem problemas... Não, execução é você colocar em prática. Não adianta pegar toda essa live aqui que a gente falou. Todo esse conteúdo que a gente trouxe aqui. E fechar o caderno e seguir a vida normal. Cara, se você quiser fazer isso, tá tudo bem até. Mas, coloca em prática. Sabe? Coloca em prática. Executa. Então, assim, até falando do conhecimento. Se você tem problema de networking, cara, eu não sei conversar. Eu não sei abordar as pessoas. Cara, investe em conhecimento pra você melhorar o seu networking. Cara, pode parecer meio difícil de entender. Mas a melhor maneira de você evoluir enquanto profissional e passar até a ganhar dinheiro com o seu profissionalismo é você gastando dinheiro. Acredite nisso. Invista em você, em conhecimento, em networking e execute. Coloque em execução. E eu só vou acrescentar, invista dinheiro e, gente, invista tempo. É. Tá? Também. Tempo porque é o que vai... A gente volta pra lição número 1. Dedicação, prática, estudo. Enfim. Mas o tempo também é muito importante. E depois quando eu falei da sorte, né? A sorte é aquilo que... Aquela... É até chato, né? Ficar repetindo essas frases porque vira balela. Mas não é. É muito sentido, né? Sorte é o encontro da oportunidade com... O conhecimento com a oportunidade. É isso. É a preparação com a oportunidade. Você tava preparado e surgiu uma oportunidade. Você vai lá e faz. Isso é sorte. Se você não tá preparado, a sorte não vai pintar pra você. Então coloque isso tudo que a gente te passou aqui. Essas lições em execução. Rapidão, rapidão. Só pra repetir rapidamente. Rapidamente. Não existe fórmula mágica. Treino, técnica e dedicação. É, peraí. Lição número 1. Vai. Lição número 2. Faz o seu melhor na condição que você tem. Lição número 3. A valorização da sua arte só depende de você. Lição número 4. Não há lugar para sabedoria onde não há paciência. Frase de Santo Agostinho. Lição número 5. Conhecimento, networking e execução. Execução por último. Quase eu mostrei o dedo. Execução por último porque é muito importante. Coloque tudo isso em execução, em prática. Não dá mole. Gente, eu vi aí alguém falando de grupo. Na conta de vocês. Não falem nada de Nalosa. A gente não tem nada a ver com esse grupo. Grupo costuma ser uma confusão. Tá? Grupo de Nalosa. Não entendi. Tem nada de grupo nosso, não. Nosso é o nosso Telegram e só. Boa daqui pra tu. É isso. Vai ficar ruminando esse trem na minha cabeça muito tempo. Aí que tá. Não. Coloca. Tira. Cospe pra fora. Tira da sua cabeça e bota em execução. Hoje. O que você pode fazer hoje pra colocar essas lições em prática. Cara. Hoje eu não vou me comparar com ninguém. Aquele Instagram que eu fico entrando. Pode ser até o nosso. Tá? Aquele Instagram que eu fico entrando e fico olhando as artes e fico falando. Nossa. Que me bota pra baixo. Eu vou parar de seguir. Eu vou sair. Eu vou silenciar. Porque eu não quero mais ficar me comparando. Eu quero fazer o melhor que eu sei fazer hoje. E ponto. Tá? Galerinha. Nosso canal do Telegram. Entra lá. Letra em transforma. O link tá na bio do Instagram. O link tá na descrição do vídeo no YouTube. Lá a gente envia, além de enviar tudo que a gente traz aqui pra vocês. O tema da live, programação da semana. A gente também coloca coisas exclusivas pra quem tá no nosso canal do Telegram. Tá? Então fica ligado. Às vezes tem conteúdos diferentes. Bastidores diferentes. Coisas que vão acontecer aqui durante a semana. E durante as duas semanas de aquecimento. E também durante a semana do Letra e Lucrativo. Que só vão ser avisadas no Telegram. Então entra lá. Tá no link da nossa bio. Letra em transforma. Na lousa é o nome do nosso canal do Telegram. A mãos livres falou. Tenho medo de aumentar o valor do meu trabalho. Mãos livres. Hoje à noite. 7h, 7h da noite. Qual que é o tema da live, Dani? Tenho medo de vender. Como que é? Tá aqui. Calma aí. Colinha. Tenho medo de vender meu lettering. Como... Meu lettering não. Meu trabalho. Meu trabalho. Como superar. Cara, essa live é live. Ó, batemos 200 pessoas aqui hoje. Ah, já tinha chegado a 220. Não, sim. Mas parabéns. Obrigado aí. Nossa, 8h e 7h da manhã. O pessoal aqui com a gente. Eu achei que ia ter menos, gente. É bom. É bom pra começar o dia já com empurrada já. Você acha que pra gente é fácil estar aqui 8h e 7h da manhã? Você acha? Você acha? Mas a gente tá aqui. A gente falou. A gente tá operada, tá tomando remédio 4h da manhã. A gente falou. Poxa, vamos fazer cedo que é bom que começa todo mundo com energia boa. A gente também. Obrigado, Paty. Ó, o Fábio falou. Telegra tem os áudios filosóficos do Rafa. Muito bom. Valeu, Fabião. Tamo junto. Valeu, Josi. Gente, boa piscirilo. Tá no meu café e live. Massa, galera. Tem muita coisa boa pra acontecer. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer um alinhamento aqui. Tem mais coisa pra falar, Rafa? Acho que não. Beleza. Vamos fazer o seguinte? Vamos postar uma foto. Ou a gente posta uma ou posta duas? Como assim? Posta uma foto por live ou uma foto por dia? Ah, isso. Agora você pegou. Eu postaria só uma, acho. Só de noite. Quero muito saber o que vocês gostaram de aprender nessa live de hoje. Vamos colocar agora. Então vai. Então foto agora no feed. Já, já. Daqui cinco minutos. Quando terminar essa live, a gente vai colocar uma foto no nosso feed. E a gente quer saber de vocês. O que você mais gostou de aprender nessa live? Qual que foi o maior sacado, o maior insight? Isso pra gente é importante pra gente saber realmente, de verdade, se o que a gente falou faz sentido ou não, tá? Tá tudo bem. Então a gente vai postar. Também é legal a gente fazer um print dessa live pra vocês compartilharem nos stories de vocês. A maratona de aquecimento da semana do Lettering Lucrativo só tá começando. Acabou de começar. É a live número 1 de 20. Pensa comigo. Número 1 de 20. Então tem muita coisa boa pra acontecer. Vocês já viram todos os temas das lives dessa semana. Ainda vai ter a próxima. Mas a gente vai estar aqui super de coração aberto pra trocar com vocês sempre. A gente adora essas lives. A gente adora esse compartilhamento que tem com vocês aqui. Chama a gente nova. Chama a gente que tá começando ou no Lettering ou tá precisando de algum incentivo. pra qualquer coisa na vida. Vem trazer aqui pra live com a gente. Pra gente trocar cada vez mais. Super importante, gente. As lives não ficam gravadas. Mas a gente vai pegar as lives que tem maior audiência. E depois a gente posta no nosso canal no YouTube. Beleza? Então se comprometa. Coloca aí na sua agendinha. Coloca a live pra rodar e vai fazer as outras coisas. Eu faço isso direto quando eu não consigo assistir uma live. Eu deixo a live rodando. E tô lá lavando louça, tomando café, comendo, almoçando. Então esteja com a gente. Vai ser muito bom ter vocês aqui com a gente durante esses próximos 20 dias. Vamos realmente viver, aprender, crescer com essa arte. Galera, tira o print aí nesse momento. Eu não paro de falar nem pro print. E depois fico de cara boba. Então para. Compartilha nos seus stories pra gente compartilhar também. Chama todo mundo. 7h7 da noite, live 2. Tenho medo de vender meu trabalho. Como superar? A gente te espera. Obrigado pela sua presença. Obrigado pela sua participação aqui nos comentários. A gente tá postando uma foto agora. Enche de comentário lá de insight que você teve. É isso, galera. Um beijo. Até mais. Tchau. Bom dia, bom trabalho.